Chegou a ganhar de mim, mano, mais fácil cê morrer de fome Você não entende a referência, você é o K11 É claro, cê não entende, mano, é sem pederastia Fazendo um freestyle tipo um podrão de rua Porque meu rap é sujo, sempre com ideologia Macario, você não tá é dizendo nada pra mim Pra você que é relevante É porque o Macario quer falar é de lanche Mas a sua rima não é chamar barriga de fome Se liga, eu acho que você não tá pra nada Eu acho melhor você ir pra casa Eu acho que é melhor você fazer uma música Pelo menos ela vai sair de graça Você fala que eu não encho sua barriga Independente de mente, mano, sua rima é presa É claro, meu parceiro, eu não vou encher sua barriga Mas eu acredito, mano, que com a letra eu vou encher minhas dispensas Cê não entende Uou, 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 uou Vem, freestyle em 3, 2, 1, rima É, com sua letra você faz muita coisa Mas infelizmente pra mim não é nada É porque sua letra fala de muita é coisa Mas na minha mente ela nunca entra nada Moro? Ela nunca entra nada Por isso, meu mano, você chega e não ataca É só pra deixar claro pra você, mano Eu falo muita coisa E na maioria das vezes só meia palavra que basta Moro? É, muita é que basta Mas se liga, Macaro, que eu vou dizer Pra que eu ataca logo o Macaro? Porque ele é muito fraco É muito difícil de é defender Não é muito difícil de defender E se eu lançar rima altura eu vou conseguir responder Só que meu mano, cê nunca tu faz um bom rapê E você deixou claro que quem tava com medo é você É? Rima altura? Mas infelizmente pra mim aqui não é nada Calma que eu vou ficar na mesma altura É do seu ataque Infelizmente pra mim não tá dando nada Baruz pra batalha Prode de rimas, voto justo e consciente Baruz pra Macaro Diferentemente K11 K11 Macaro Macaro 1 a 0 pra batalha Pra batalha Pra batalha Macaro Pra João ali Eu perdi Pode? Jurados Jurados em 3, 2, 1 Macaro 1 a 0 Aquilo que tem o lado já pedido, meu pai Levant Aberta Levant Aberta Levant Aberta Não, não Não Bate esse cara no trevo Bate esse cara no trevo Vem, vem, vem Trazendo minhas letras pra poder conter É porque não importa quanta letra que eu faço Eu sempre vou é te bater Por isso que a minha música sempre vai entrar na mente daquele sequela É porque não importa logo o macário Eu sempre que vai entrar dentro dela Calma que eu vou dizer logo pra você Felizmente não dá nada É porque se eu fosse fazer música Com certeza ia dar, mas viu É pra esse cara Calma aqui, tem mais uma pela logo É pra conter É porque eu fui entregar Uma mochila de mercadoria Pelo menos não foi pra você Se eu fizesse música Sua incerteza por isso não ataca Diferentemente de planejar Mano, eu fui pra rua e botei cara a tapa Você não entende que é essa referência Por isso que eu só mando o papo reto Na incerteza se isso dá sucesso Mesmo eu lutando pra isso dá certo Mano, eu ainda tenho dois versos Por isso você não consegue intercalar Tudo que eu planto hoje em dia Mano, eu tô plantando certo Pra no futuro eu colher e eu poder me orgulhar É, tá plantando certo Mas eu quero dizer É porque não importa quanto fruto Você plantar sempre vai E colher o ruim e ele sofrer Por isso que eu vou dizer Felizmente não dá nada É porque não importa quantas vezes O macário diz, mas a minha letra nunca diz é nada Ele fala que o meu fruto é podre Eu vou rimar no mano, chego no sapatinho Vou lançar aquela rima que o Nino mandou Minha terra tá adubada, você tá jogando muita merda em mim Essa aqui é essa referência, meu mano Você não entende, mano, isso que é o ato Você quer rimar, você quer bater de frente Depois que eu destravo, você não aguenta com os fatos É, se liga que eu vou mandar Felizmente você vai ter muito o que aprender É porque eu vou jogar muita merda em ti Porque você não tem muito orgulho pra colher Mas relaxa meu parceiro Posso até louvar muito o gaguejar Mas nessa batalha eu sei que nunca Você vai conseguir me ganhar A vida é como uma roda gigante Isso eu aprendi Esse aqui é o proceder Um dia tá em cima, outro dia tá embaixo Realmente não aprendi Tenho muito o que aprender Você não entende a referência Por isso, meu mano, esse verso me consome Eu tenho muito o que aprender Talvez tenha quebrando a cara, mano Isso que forma sempre o meu caráter de homem É, o caráter de homem Mas infelizmente não é danada É que eu não tô pensando coisa boa Por isso que eu não espero nada desse cara Calma, tenho muito o que aprender também Tô botando a cara agora Mas relaxa meu parceiro Pelo desenrola K11 tá aparecendo agora pra desenrolar Tá aparecendo agora pra desenrolar Você não entende a improvisação Pô, pega Pô, 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 pô 3, 2, 1 É, você falar que tá pensando coisas ruins Você não entende essa é a improvisação Eu só tô emanando coisa boa pro universo, mano Pra ter coisa boa, isso é lei da atração Você não entende a referência, meu mano Olha só como você entende a vida boa Tô emanando coisa super linda Tipo a minha coroa vivendo igual a patroa Barulhos pra batalha Barulhos pra batalha Vamos lá, só ali um Volto de inconsciente Barulhos pra K11 Diferentemente Macaro Pela plateia Macaro, jurado Vem 3, 2, 1 Macaro já na próxima fase Uma salva de próprio K11 Tá começando daquele jeitão Misha Molto de моз Pra salva de cabeça Energia Mil 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 Antíl Mil Ben Mil 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 jo